TV Imóveis, o programa de hoje cheio de oportunidades e bons negócios para você. Fique com a gente! Qualidade aprimorada e garantia de entrega dos empreendimentos. É com esses compromissos que a Foca Empreendimentos vem investindo há mais de 10 anos em negócios do mercado imobiliário, através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais. Você, comerciante, que quer estar expandindo o seu negócio, olha aqui, Plaza Shopping Itavuvu. Olha só isso aqui, nem inaugurou, olha a loucura que está isso daqui, o som da compromoção, isso aqui já está luta. Imagine isso aqui com todas as lojas prontas. Loucura, sucesso total já! Já, o que você está esperando? Vem até o Plaza Shopping Itavuvu, onde você vai encontrar vendedores de plantão, que vão poder explicar mais detalhadamente as opções que tem para você, lojista, montar o seu negócio aqui no Plaza Shopping Itavuvu. Vale a pena fazer uma visita, vale a pena conhecer. O Plaza Shopping Itavuvu, instalado no coração da Zona Norte, está sendo construído com uma equipe qualificada e irá oferecer 6.100 metros quadrados de áreas de loja, com mais de 130 operações de varejo, praça de alimentação, mega lojas e mais de 1.200 vagas rotativas de estacionamento, além do supermercado Sonda e Bradesco, que já estão em funcionamento. Instalada na Zona Industrial, em uma área de 4.000 metros quadrados, a Anfer Comércio de Ferro e Aço, com 13 anos de tradição, conta com uma equipe altamente capacitada e sempre pronta a prestar o melhor atendimento. E pensando nessa qualidade e satisfação dos clientes e colaboradores, a Anfer prioriza iniciativas de crescimento pessoal e profissional, em um ambiente de trabalho seguro e agradável. Considerada uma das melhores de seu segmento, a Anfer dispõe de modernas instalações, maquinários e uma completa infraestrutura, com grande diversidade de perfis, tubos, chapas e laminados e telhas metálicas. Buscando sempre inovação e modernização, a Anfer investiu pesado em máquinas de última geração, que dobram até 6 metros na espessura de 1 quarto e cortam chapas de até 6 metros com espessura de 2 polegadas. Tecnologia e dedicação refletidos na satisfação dos clientes. Anfer fornecendo soluções e o que há de melhor em aço. Estamos aqui no canteiro de obras do Raízes Campolim. Obras já iniciadas, como vocês podem ver. E você, não veio até o plantão ainda fazer sua reserva? Está esperando o quê? Restam pouquíssimas unidades. Venha até o plantão aqui no Altos do Campolim e seja atendido por um vendedor. Ele vai explicar para você todos os detalhes. Aliás, maiores detalhes, confira aí. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim. Um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização JC Moraes, empreendimentos imobiliários. Conferiram? Viram que interessante? Você que não veio ainda, venha correndo ao plantão de vendas do Raízes Campolim. Mais um empreendimento da JC Moraes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Na Premodisa é assim. Seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. É rápido mesmo, hein? Show do bora. Atuando há dez anos no mercado de concreto, a TotalMix é reconhecida pela qualidade de seus produtos e eficiência na prestação de serviços de concretagem. A TotalMix conta com uma excelente estrutura central dosadora, estruturas de alta tecnologia, funcionários atualizados e capacitados. equipamentos modernos e um laboratório próprio, que garantem a satisfação dos construtores, além de uma frota de caminhões pronta para atender às necessidades dos seus clientes com pontualidade e satisfação. Focada em oferecer concretos a empreendimentos de todos os portes, a TotalMix assume não só um compromisso com seus clientes, mas também com a preservação do meio ambiente através de um rigoroso controle de qualidade. Atuante na cadeia de empresas sustentáveis, a TotalMix é a única empresa da região que recicla os escates de concretos das construções dos seus clientes, reutilizando o produto sem alteração das suas propriedades mecânicas. Garantia de vantagens ecológicas ao meio ambiente e vantagens econômicas ao cliente. TotalMix, a referência do concreto perto de você. Estamos com a Design de Interiores, Adriana Sack, que vai contar para a gente todas as vantagens de você contratar uma Design de Interiores para deixar a sua casa mais bonita. Adriana, prazer em estar aqui, viu? Obrigada. Muito feliz com a sua presença. Conta para a gente, todo mundo quer saber e eu também tenho sempre uma dúvida. Qual a diferença entre Design de Interiores e a Decoradora? Antigamente existiam só a decoração como curso técnico. Hoje em dia já existem as faculdades de Design de Interiores. Ah, é uma faculdade. Agora é uma faculdade, agora existe a faculdade. E a decoração, antigamente, você tinha que tomar cuidado com projetos, de mexer até em estrutura de casa, né? Porque a Decoradora, a Design de Interiores, ela não tem essa habilidade, ela não pode. Ela precisa de um engenheiro estrutural, ou civil, ou então ela precisa de um arquiteto, porque ela não pode mexer na estrutura da construção. Só na área de decoração? Só na área de decoração. Na área estrutural, nunca? Nunca. Só que aí a decoração você pode ir um pouquinho além, hoje em dia, no Design de Interiores. Como? Você fazer um projeto de iluminação pode ser feito por uma Design de Interiores. Uma paginação de pisos também pode ser feita por uma Design de Interiores. E antigamente a decoração o que era? Era só o tecido, era só comprar o sofá. E hoje em dia não. Você pode pegar o imóvel oco, né? Como se fosse assim no cimento, só no cimento, as paredes sem revestimentos. E aí o Design de Interiores pode paginar tudo isso e montar esse interior, né? Existe até o Design de Interiores e existe muito arquiteto que é muito engajado nessa parte de arquitetura de interiores. Como é que os arquitetos estão vendo hoje essa possibilidade, essa facilidade de trabalhar com o Design de Interiores? Eles veem isso com bons olhos? Eles gostam dessa parceria? Relutam com essa parceria? É, eu acho que antigamente eles que lutavam mais, hoje em dia tem que ser feito esse casamento. Porque eu acho assim que você vê a diferença do imóvel, que foi a pessoa pegou um terreno, aí ela chamou um arquiteto e chamou uma Design, ou um Design, e aí eles trabalharam com os dois juntos. Tem diferença, a funcionalidade, o dia a dia do casal, o aproveitamento da área. Então, esse casamento é muito interessante e eu acho que hoje em dia os arquitetos, antigamente eu acho que tinha essa briga. Uma certa preocupação, né? Sim, sim. Mas eu acho que hoje em dia eles... Existe um entendimento maior de ambas as partes, né? Isso, porque o trabalho fica muito mais interessante. Sem dúvida. A Adriana estava contando pra gente aqui no bate-papo que a função do Design, ele não mexe, por exemplo, na parte arquitetônica da casa. O Design, ela estava me dizendo, o Daniel, ele não muda assim, não é ele que cria uma varanda, uma área suspensa, não. Mas a gente cria, por exemplo, espaços maiores com a mesma mobília. A logística, né? A logística da bicomula. Exatamente. A facilidade na própria cozinha, no living, nos quartos. É isso mesmo. É funcionalidade mesmo. É a logística, é o projeto, é o layout. Você pega, por exemplo, apartamentos decorados hoje de 60, 100 metros quadrados e vive lá uma família numa boa, porque a ideia, né? Assim, o projeto foi muito bem estudado. Exatamente. Você está vendo? E o arquiteto projetou, o apartamento são todos iguais. É isso que a gente... O diferencial, né? Ela me deu a dica boa. Para você que está em casa, qual é a função primeira desse design? É o seguinte, tem dois apartamentos iguais. Um decorado, talvez, por um leigo ou pela própria proprietária e outro por uma design interiores. A funcionabilidade, por exemplo, nós estamos num apartamento, eu e a Adriana estivemos visitando, que a funcionabilidade é enorme. E o apartamento é de 60 e poucos metros, né? Exatamente. Mas é a decoração que ela fez, quer dizer... Parece um apartamento até maior. Maior, isso. Porque ele foi muito bem aproveitado, os espaços foram muito bem aproveitados e estudados, né? A pessoa estudou para isso, né? Então tem um diferencial muito grande. Porque o pessoal de casa vai querer saber. É. A cobrança disso é um percentual? Você faz um projeto, o design, você apresenta um projeto junto com um projeto arquitetônico? Um projeto ou mais no final da obra? Como é que funciona? Não, não, não. Interessante é você mostrar antes para o cliente um projeto, porque você já tem na sua cabeça, você faz uma prévia com os seus clientes. Ajuda o projeto da casa ou quando a casa está no final que você... Não, não, não. Se eu começo junto com o arquiteto, eu gosto de mostrar antes, porque eu sei do que os clientes vão querer. Então é legal você trabalhar casado mesmo com o arquiteto. Então quando a pessoa já está começando a casa, é bom ela já visualizar o projeto, porque a gente viu, eu e o arquiteto, por exemplo, a gente já sabe, fizemos um estudo do que as pessoas querem, do que o cliente quer. Então quando ele começar, ele já tem que ter a coisa montada, o projeto feito já. Vou te fazer uma pergunta, deixar de sair a justa aqui, porque todas as pessoas perguntam, é uma coisa que eu sei que você aí em casa, até no explicador, tem muita curiosidade. Ah, eu adoraria contratar uma designer, mas é muito caro. Os móveis que ela vai comprar, existe isso. Então eu queria... Ela vai escolher os lugares mais caros. Não, não, não. Não é verdade. Depende do profissional. A Adriana vai explicar para vocês. Depende do profissional. Existem várias maneiras de se trabalhar, tem gente que trabalha... Normalmente o profissional de decoração e o arquiteto trabalha por metro quadrado. Mas eu hoje em dia trabalho até com consulta, né? Então a pessoa fala assim, não, eu já sei o que eu quero, eu não quero projeto, eu já tenho um projeto arquitetônico, eu queria uma pessoa para me dar uma consulta. Hoje em dia existem até decoradores que trabalham até com consulta mesmo. Inclusive você entra em os lugares até mais baratos. Sim, claro. O nosso trabalho é para isso. A gente tem que ser amigo do cliente, não... Não inimigo, né? Nem concorrente, né? Nem concorrente. É isso aí. Adriana, muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Olha que gostoso, que entrevista gostosa. Você que está em casa, você está vendo? Contrata um design de interiores, vale a pena. É um negócio interessantíssimo. Você tem um projeto, você consegue visualizar como é que vão ficar os espaços. Você tem um profissional te orientando o tempo todo. E sem contar o projeto final, o resultado final que é simplesmente maravilhoso. Vale a pena? Continua com a gente. E aí Tchau. 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 A TotalMix é referência em concreto na nossa região. Resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados, para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação. Com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela TotalMix. Concreto comum utilizado em obras prediais, industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideais para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimento de lajes. Além de concretos para pavimentações com adição de fibras, além de alto densável. Para conhecer mais sobre os produtos da TotalMix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br TotalMix, concreto na medida certa para a sua obra. Rua Nália Pereira, número 1399, telefone 3242-7888. Gente de Palavra, um programa diferente, segunda a sexta, a partir das 23h30, com uma personalidade. Eu espero vocês. Vocês estão vendo? Aqui na Matiel, tudo para a sua construção. Sem falar dos preços, esses sim, insanos. Preços e insanos Matiel. A concorrência está maluca para descobrir como conseguimos ofertas tão incríveis. Fosse padrão Matiel, 619 reais. Espelheira e tocador prática e serrocha, 179,99. Bloco cerâmico fabricação Matiel, 390 reais. Acima de um milheiro. Carrinho de pedreiro Matiel, 66,90. Encontre a etiqueta amarela na loja e economize Matiel em 5 endereços para você. E para a concorrência também. Tá vendo só, gente? Veja a quantidade de coisas que eu comprei. E os preços, totalmente insanos. Matiel, a solução para a sua construção. O Cantinho do Ferro, desde 1990 no mercado, vem se desenvolvendo a cada dia e aumentando sua atuação no mercado. Recentemente inauguradas, as indústrias de pré-fabricados de concreto e concreto usinado contam com alta tecnologia, equipamentos modernos e profissionais altamente capacitados, atendendo o consumidor cada dia mais exigente e obras dos mais variados portes, atendendo o consumidor final, construtoras e indústrias. A logística do Cantinho do Ferro e sua frota própria facilitam as entregas programadas e agilizam o atendimento ao cliente de acordo com as necessidades de cada obra. Já a visão do Cantinho do Ferro é ser a melhor opção no mercado no fornecimento de produtos siderúrgicos para construção civil e serviços e mão de obra especializada, fornecendo aos seus clientes confiança, segurança e responsabilidade. Cantinho do Ferro, ajudando você a construir seus sonhos. Estamos aqui no Condomínio Bela Vista. Estou aqui com o Antônio Bravo. Antônio Bravo, que é um dos responsáveis por esse empreendimento maravilhoso. Condomínio de casa super seguro. Vocês acabaram de ver a área de lazer sensacional. Campinho de futebol, gramado, com área gourmet. E agora nós vamos conhecer a área interna dessas casas. Vamos lá, Antônio? Vamos. Vamos lá, vem com a gente. Bem, agora nós vamos conhecer todos os ambientes. Inclusive a sala com o pé direito é enorme, né Antônio? Isso, é o pé direito alto, que a gente já fez o pessoal fazendo o marzanino também futuramente na sala. Ah, sim. Vem com a gente, fiz outros pontos. As casas são três dormitórios, sendo uma suíte. A suíte tem porta-balcão, sala, dois ambientes com o pé direito alto, cozinha. Todas as casas têm um metro e meio de corredor de uma para a outra. E as casas não são geminadas. Vocês viram que beleza de casa? Aqui no condomínio Bela Vista. E nós estamos aqui com o Antônio Bravo, que é um dos proprietários, e que vai estar aqui juntamente com o Zé Carlos, para mostrar para vocês a casa. Vem até aqui, maiores informações vocês vão obter aqui. Fica a rua... Antônio Bravo Plaza, número 150. Vem até aqui, faça uma visita e venha conferir. O nome é preciso, Absoluto, um edifício planejado para atender com esplendor e excelência. O lugar certo para viver em harmonia, pela tranquilidade de um espaço bem estruturado, que proporciona satisfação e entretenimento, associado ao bem-estar, lazer e qualidade de vida. O luxuoso prédio residencial Absoluto está localizado na região nobre do Campolim, que compreende a facilidade de hipermercados, bares e restaurantes, com a privacidade de habitar com conforto e praticidade. Absoluto, sua morada edificada com esplendor e magnificência. Facilitar a gestão de pessoas nas empresas, oferecendo os melhores serviços de terceirização, valorizando a integridade e a seriedade nos compromissos. Essas responsabilidades transformaram o Grupo Golf em sinônimo de qualidade, aprovados por medidores como a Norma ISO 9001-2008 e a BRTUV. Com uma equipe de colaboradores competentes e altamente qualificados, o Grupo Golf se tornou referência nos segmentos de recursos humanos e terceirização de serviços, como limpeza, manutenção, portaria, segurança patrimonial e segurança eletrônica, que veio para agregar ao Grupo Golf, acompanhando a tendência atual do mercado, utilizando recursos tecnológicos avançados, para prestar serviços de diagnósticos e avaliação para implantação de sistemas eletrônicos, consultoria e projetos de segurança, como sistema de alarmes, cerca elétrica, sistema de circuito fechado de TV e monitoramento. Dessa forma, levando mais tranquilidade para o seu dia a dia. Grupo Golf, serviços que empregam valor ao trabalho. Nós vamos falar um pouquinho da Pré-Modiza. A Pré-Modiza é a solução para a sua obra de grande porte. Você que quer construir um barracão grande, uma fábrica, uma indústria, um supermercado ou um shopping, um mini shopping, Pré-Modiza, ela tem pré-fabricados para a sua solução, para aquilo que você precisa. Sem contar que, além da rapidez da obra, a economia que você acaba fazendo. Ah, mas eu não quero, eu quero fazer um barracão pequeno. Pré-Modiza também tem a solução para você. Pré-Modiza faz desde um barracão a vários barracões. Ah, eu quero fazer um barracãozinho pequeno só. Não tem problema. Pré-Modiza tem a solução para você. De custo, rapidez e qualidade na obra. Pré-Modiza, vale a pena você consultar. Liga nesse telefone ou nesse e-mail que está aqui, você terá maiores informações. Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante, petit, à suas ordens, monsieur. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. Se você quiser, monsieur. O sujeção da casa. Filho é mignon com batata sauté. Na Pré-Modiza é assim. Seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola. Viram quantas oportunidades, quantos bons negócios? É, se você não foi ainda, corra até o plantão de alguns dos nossos parceiros e faça já o seu negócio. E você, que quer ser parceiro, quer participar do nosso programa? Por favor, entre em contato com a gente por esse telefone ou por esse e-mail que nós mandaremos até você, um representante, que levará maiores informações. A você que nos assistiu, até a semana que vem. Música Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto